E três homens de 29, 26 e 25 anos foram detidos na cidade de Divinópolis, no centro-oeste do estado, na madrugada de ontem. Duas armas de fogo foram apreendidas. Segundo a Polícia Militar, o trio tentou subornar os policiais. Uma denúncia informou que o veículo saiu de Uberlândia, com destino a Divinópolis, com três homens, portando armas e munições. As equipes da Polícia Militar montou uma operação na BR-494 e conseguiram interceptar o veículo. No momento da abordagem, um dos suspeitos do carro arremessou uma sacola no meio do matagal, que ainda não foi encontrada. O trio ofereceu aos militares duas armas de fogo na tentativa de evitar que fossem detidos. Eles indicaram o local onde as armas estavam escondidas. Os policiais estiveram no local do bairro Sagrada Família e apreenderam um revólver calibre .22 e um outro também calibre .22. Os três suspeitos, que têm passagens criminais, foram detidos por corrupção ativa e conduzidos à Delegacia da Polícia Civil.